A floresta amazônica está sendo ameaçada. Bom, eu sou o Philip Frenzay, sou pesquisador do IMPA, com 26 anos, sou ecólogo e trabalho com muitos assuntos de problemas ambientais na Amazônia. Quando eu cheguei a primeira vez em 1973, foi 100 mil quilômetros quadrados de desmatamento antigo. Estava só iniciando essa fase moderna de desmatamento com a construção da roda vietã da Amazônia. Hoje, nós temos 20%, mais de 700 mil quilômetros quadrados desmatados. E o processo vai indo. A floresta amazônica oferece serviços ambientais que são essenciais para a população que vive aqui na Amazônia, também para o resto do Brasil, e alguns deles também para o resto do mundo. Ele é um grande reservatório de biodiversidade, que tem muitos valores, mas também muitas utilidades. É muito importante para o clima, de várias maneiras. E é importante para o ciclo de água, que é essencial para manter uma floresta tropical aqui na Amazônia. Porque a chuva não é só o que vem diretamente de água que veio do Oceano Atlântico, também água que é reciclada através das árvores. Então, ele pode cair mais que uma vez, como chuva na região. E tem ventos conhecidos com os rios voadores, que levam essa água, o vapor d'água, para outras partes do Brasil. No ano passado, a gente teve uma seca muito grande. Essa seca influenciou aqui no viveiro também. O problema foi grande aqui, para nós foi bem grande. Até o safra e algumas plantas morreram, o açaí dando fruto, a maioria tudo dando fruto. Muitas vezes a gente ia para lá, a gente ficava chorando pelo que veio o nosso trabalho lá, perdido. Mas depois eu reanimava ela lá e dizia, não, a gente vai na luta, a gente não vai abaixar a cabeça, não. A gente não desiste. Porque o nosso motor de luz quebrou, né? Eu tive que comprar borracha também aqui para pegar água, né? Aí o que não era para nós beber, mas nós jogava aqui para molhar as plantas. Aí deu 600 metros de borracha aqui para a gente trazer água. Foi meio sacrificoso, né? E vocês perderam algumas mudas? Sim. Nessa época, perdemos? Perdemos. Por conta do quê? Por conta da água. Para aguar elas? Uhum. Eu gastava do primeiro, até agora ainda, o normal mesmo que eu gastava aqui era 70 litros de gasolina. Aí eu cheguei a gastar aqui a 120, 140 litros. Mas a gasolina você usava para quê? Para puxar água, por exemplo. Para puxar água, para poder aguar elas, né? Isso. As unidades de conservação, áreas protegidas em geral, são essenciais para evitar o desmatamento. Não só agora, mas também para o futuro. Unidades de uso sustentável, como reservas extrativistas, projetos de desenvolvimento sustentável, etc. Essas têm um papel muito importante, sobretudo para manter as populações e para poder expandir rapidamente as áreas protegidas. As reservas de desenvolvimento sustentável, as RDS, são importantes porque é uma maneira de sustentar uma população local que já está lá, evitando que a área seja transformada em grandes fazendas, etc. O EDS, o Uatumá, é uma reserva de desenvolvimento sustentável que foi estabelecido ao longo do rio Uatumá, em entre a área de bobina e o rio Amazonas. E tem uma população que dependia de pesca, a pesca foi abalada com o efeito da barragem e a agricultura de pequena escala. Tem uma população que está sendo apoiada, que está tentando mudar as formas de produção. Tem mais agroflorestas, de vender vários produtos produzidos nesses aí, de ter um esquema de pagamento pelo sequestro de carbono, pelas árvores que estão sendo plantadas, acumuladas. Tem várias coisas diferentes de outros lugares. Então é tipo um piloto para mostrar como que pode implantar esse tipo de projeto. Vamos ficar em clima de Amazônia? Curte, comenta e compartilha esse vídeo. A floresta agradece!